É tudo meu É tudo meu É tudo meu É tudo meu Vai se f***er Quem quis me arrastar seu Vai se f***er O azar é que vem seu Vai se f***er É sempre alguém esqueceu Vai se f***er Agora é tudo meu 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 Sou você Nunca me esqueceu de entender Que o problema é você Sempre me esqueceu de dizer Que eu respiro você Nunca me esqueceu de entender Que o problema é você Sempre me esqueceu de dizer Que eu respiro você Ante adrenalina, sangue, cataleza Se afudeu, perdeu Saiu tudo do lugar Raiva não valia Morte sem anestesia Fudeu, perdeu Saiu tudo do lugar É tudo meu É tudo meu É tudo meu É tudo meu Sou você Nunca me esqueceu de entender Que o problema é você Sempre me esqueceu de dizer Que eu respiro você Nunca me esqueceu de entender Que o problema é você Sempre me esqueceu de dizer Que eu respiro você Irra vãoenden Segura você Eu amo você Eu amo você Como isso B boleh Eles formam você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo eu Você é um Eu amo eu Miro Motherfucker die Você Uma vez gestão de entender que o problema é você Sempre fez gestão de dizer que eu respeito você Uma vez gestão de entender que o problema é você Sempre fez gestão de dizer que eu respeito você